É, pessoal, pelo visto começou mais uma crise financeira global, hein? Na última sexta, as bolsas mundiais já haviam tido uma queda muito forte, mas nessa segunda de madrugada agora, a bolsa do Japão precisou acionar o Circuit Break. Pra quem não sabe o que significa Circuit Break, é um mecanismo utilizado pelas bolsas de valores que permite, na ocorrência de movimentos bruscos de mercado, o amortecimento e o rebalancemento das ordens de compra e venda. A última vez que eu tinha visto isso foi no anúncio da OMS sobre o Covid-19 lá em 2020. Nessas horas, a maioria das pessoas ficam desesperadas, principalmente aquelas pessoas que operam sem stop-loss, insistindo em fazer o que eu chamo de mais do mesmo, sem stop, preço médio, martingale ou hedge. O mercado nesses dias costuma ficar muito volátil e ter movimentos muito acima do normal em poucos minutos ou horas, fazendo com que muitas contas acabam quebrando, como nesse exemplo. O grande problema é que a maioria das pessoas não estão preparadas para o mercado financeiro. Elas simplesmente usam estratégias sem qualquer comprovação de consistência no longo prazo. Falta critérios adequados, como backtests bem feitos, testes de robustez, que é o principal para ver se a estratégia tem potencial de continuar gerando resultados positivos ao longo do tempo. Acontece que 99,99% das pessoas não sabem aplicar de forma correta os backtests e os testes de robustez. E acham que um backtest de 2 anos ou 5 anos é o suficiente sem aplicar testes e mais testes de robustez. No meu canal, eu tenho muitos vídeos onde eu falo sobre esse tema. Se todos colocassem em prática os testes de robustez e fizessem os backtests de forma correta, evitariam quebrar suas contas nessas horas, pois estariam preparados para esse tipo de movimento que acontece no mercado de tempos em tempos. Na maioria dos casos, a pessoa sabe que sua estratégia falha e que vai quebrar logo, mas sabe que pode demorar para isso acontecer e pode ganhar muita grana vendendo seu sistema antes que ele quebre. Eu venho falando há muitos anos, saibam separar o joio do trigo. Vejam quem realmente consegue comprovar que sua estratégia tem potencial de continuar gerando lucros consistentes ao longo do tempo. Vejam quantos conseguem mostrar backtests precisos longos e testes de robustez. Quem tem uma estratégia realmente diferenciada irá fazer questão de focar no que realmente importa, que é provar que tem algo diferenciado em mãos com critérios adequados para aplicar todos os testes mais rigorosos do mercado financeiro. Dito isso, que tal você ver o vídeo sobre a minha estratégia que eu uso desde agosto de 2017? Veja como é feito os testes de robustez de forma correta. Você pode também entrar no nosso grupo do Telegram, o link estará sempre aí no primeiro comentário fixado ou na descrição. Lá estamos prontos para lhe ajudar a sair da Matrix.